Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Karina Andriotti, que está repleto de matérias super interessantes para vocês. E para abrir o programa, eu quero anunciar mais uma nova parceria, uma parceria poderosa, linda e maravilhosa, Letícia Bácaro Acupuntura. É pessoal, muito legal, aí a gente vai gravar uma matéria com ela, ela vai explicar certinho, porque ainda o pessoal tem muitas dúvidas sobre acupuntura. Eu já comecei a fazer essa semana, estou até com as minhas agulhinhas aqui. Já percebi que estou até um pouco mais calma, preciso acalmar mais, que a ansiedade aqui é coisa de louco. Mas logo, logo eu estou zen. Leu, um beijão para você, obrigada. E nós vamos aí arrasar no programa com a acupuntura também. E abrindo já direto a matéria aqui também, nessa nova parceria que eu já anunciei no programa passado para vocês, a Funcional Fitness. É uma academia que tem treinamento funcional e muitas outras coisas. Hoje o Eduardo, que é o proprietário aqui da Funcional, vai falar para a gente o que tem na Funcional, como que funciona. Tudo, tudo, tudo vocês vão ver aí na matéria de agora. Né, Eduardo? Tudo bem com você? Tudo bem, Karina. Então, tá bom. Du, conta um pouquinho para o pessoal lá de casa, o que é a Funcional Fitness? Funcional Fitness é uma academia com um conceito um pouco diferente das academias tradicionais. Nós trouxemos o treinamento funcional aqui para a Jaú, que quando a gente fez uma pesquisa, essa modalidade esportiva não tinha aqui. E eu achei que a Jaú estava precisando de alguma coisa diferente e com resultado rápido e seguro. Então, nós resolvemos montar o nosso estúdio, a nossa academia de treinamento funcional. Nossa, isso é muito legal, porque eu percebo, assim, nas academias, em geral, né, que eu já andei por muitas, muita coisa, a gente demora muito para ver resultado num treinamento, às vezes tem aquela deixa, né, do professor, mas aqui a coisa é brava. Já estou na minha segunda semana aqui e a coisa é apertada. É, para ir de encontro com esse problema que eu vejo nesses 20 anos já de experiência que eu tenho, nós resolvemos montar o nosso espaço aqui para a gente atender até 3 alunos por hora, com hora marcada, para eu conseguir dar atenção total para todo mundo. Para não deixar o aluno fazendo coisa errada, aí sai com lesão, aí fica complicado. E não é academia, né, Edu? Não é academia? Não, aqui a gente não tem aparelhos de musculação, que é o que todo mundo fala, relaciona academia com musculação, tá? A gente só trabalha com o treinamento funcional, que é a minha parte. Não trabalhamos com os aparelhos, como eu falei para você, mas a gente usa muito bola de pilates, os elásticos, terabandes, colchão de equilíbrio, o medicinibol e por aí vai. E você monta também um treino personalizado para cada pessoa, cada um vai fazer o que é mais indicado. Isso, isso. Cada aluno tem o seu treino, certo? Independente do objetivo, seja ele emagrecer, condicionar, eu tenho atletas de alto nível, de alto rendimento aqui comigo. Como eu, gente? Uma atleta de alto nível? Eu tenho atletas de alto nível, tenho atletas de triatlon, tenho vários atletas de jiu-jitsu, de tênis, e tenho as pessoas que vêm aqui para emagrecer, para condicionar, tenho o pessoal da terceira idade, que vem para recuperar lesão, tenho grávidas. Ai, que legal, grávidas também. Também, tenho crianças. É, a minha criança vem. O bichinho é terrível, ele briga com o professor. Mas está vindo, está vindo, né? É, mas isso aí eu consigo atender todos esses públicos, porque o treinamento funcional me dá essa possibilidade, de atender desde crianças, até a terceira idade, desde portador de alguma deficiência, até atletas de alto nível. Nossa, é verdade? Abrange assim todos, todo mundo? Todos os públicos, para todos os objetivos. Ai, que legal, não sabia até. Então, até deficiência, deficientes, quem tem alguma deficiência aí, também consegue vir fazer. Sim, sim. Consegue, não só deficiência, mas algum problema de lesão, problema de coluna, por exemplo, joelho, que são os mais comuns, a gente consegue melhorar, através do treinamento funcional. E aí, como que funciona? A pessoa vem todo dia, não tem dias alternados, aí também é pessoal isso? Isso, aí depende da pessoa, né? Nós temos alunos de um até cinco vezes por semana, depende da pessoa, depende do seu objetivo ou do seu problema, a gente tenta encaixar o que for melhor para ela. E você está nesse ramo já faz tempo, né, Edu? Já, já faz 20 anos já que eu dou aula, que eu estou nesse ramo de academia. Não só de academia, né? Trabalho em escola também, faculdades, dou aula. Já fui preparador físico da seleção brasileira, de Karatê. Legal! Já tenho um currículo bem extenso aí. É, não parece, mas ele já está bem rodado. É bom, é experiência, gente. Isso ganha experiência. E quem ganha somos nós, que vem até aqui para ele cuidar da gente, não é? É, a experiência eu acho que conta bastante. É bom? Muito, muito. Até o professor de Zumba, ele já foi... Já sabe de um tudo. É, a gente vai aprendendo um pouquinho de cada coisa por aí e se especializando no que a gente acha mais interessante, que a gente gosta mais, né? E de onde que surgiu a ideia de abrir aqui a Funcional? A ideia, ela surgiu de um amigo, conversando com um amigo meu, na realidade, mais amigo do meu irmão, de Bocaina, que ele é fisioterapeuta. E ele começou a trabalhar com treinamento funcional lá em Bocaina. Aí eu falei, não é possível que em Bocaina tenha e aqui não. Aí fizemos uma pesquisa de mercado e não tinha em lugar nenhum aqui em Jaú o treinamento funcional. Aí eu comecei a estudar, comecei a ir atrás. E para trabalhar com o treinamento funcional, para eu ter a certificação, eu sou obrigado a ter pelo menos quatro cursos dele, né? Jura? Quatro cursos? Isso, isso é o mínimo que eles exigem. Eu já fiz o meu quinto e agora eu já estou partindo para o sexto, que são cursos mais específicos dentro do treinamento funcional. Então a ideia surgiu daí, conversando com ele e fazendo essa pesquisa de mercado e vendo realmente que o treinamento funcional dá resultado. Ah, eu tenho visto, eu já venho acompanhando o trabalho do Eduardo já tem um tempo, já pelo Facebook. E se você ainda não curtiu a fanpage, vá lá, curta a fanpage dele, para você ter uma ideia do trabalho, do que é o treinamento funcional e dos resultados que vem dando. Tenho visto aí gente que está perdendo muito peso, né? É, o treinamento funcional tem um gasto calórico muito grande. Comparando aí com a musculação, que a maioria conhece, a gente tem um gasto 70% maior do que a musculação, do que uma sessão de musculação. Então o resultado para emagrecimento e para condicionamento é muito rápido. É bem rápido mesmo. Então, e é isso que a gente procura, né? Porque o que a gente quer é o resultado. Rápido, rápido, emagrecer para outro. Isso daí que eu acho que é o mais interessante do treinamento funcional mesmo. Essa rapidez dele. É, eu tenho, vou citar um exemplo de um aluno, ele faz 5 vezes por semana comigo. Diz ele que não segura muito na boca, mas em 45 dias de treino ele perdeu 15 quilos. Oh, 15! Comendo! É, comendo e bebendo uma cervejinha que ele gosta. Mas também todo dia vir aqui treinar não deve ser fácil. Eu estou vindo duas vezes por semana e já fico com os bofes de fora. Imagina ele que vem todo santo dia. Ah, que legal! 15 quilos em 45 dias é muita coisa, né pessoal? É, como eu disse, você está percebendo. Apesar que você está no começo ainda, né? Não deu para judiar muito de você. Ah, não! Mas o treino é intenso e eu tenho uma rotina de treino que não enjoa os alunos, que o pessoal vem para cá sem saber o que vai acontecer. E a gente tem uma gama de exercícios muito grande. Tem um leque muito grande de exercício, então não enjoa. É sempre uma aula diferente da outra, toda aula é dinâmica. Às vezes eu prezo mais pelos aeróbios, às vezes a gente trabalha um pouco mais com peso, com alongamento. Aí depende da aula. É, isso que é legal. Você que não gosta da rotina como eu, aqui você não cai na rotina nunca, porque você não sabe o que vai acontecer. Isso é uma delícia, eu adoro. Eduardo, então conta mais alguma coisa que você queira contar e faz o convite para o pessoal estar vindo, porque a gente também vai falar um pouquinho com os dois fisioterapeutas que também atuam aqui na Funcional, né? É, depois você vai conversar com eles, mas... Uma coisa que eu sempre falo, inclusive acho que você tinha essa dúvida quando chegou aqui, é que o pessoal confunde muito o treinamento funcional com uma aula de circuito. E não tem nada a ver, não tem nada a ver. Uma aula de circuito que o pessoal fala, é por exemplo, oito estações, cada estação é um exercício diferente, e o pessoal fica rodando, rodando, rodando. E o Funcional não é isso. O Funcional vai, a primeira coisa ele vai te deixar o seu corpo inteligente, para aquilo que você precisa, certo? Então você trabalha muito carregando peso, a gente vai fortalecer essa musculatura, e o resultado é consequência de todo esse trabalho. Ah, então olha aí pessoal, fique atento, que eu sempre falo, que tem muitas pessoas que não são profissionais e dizem que são, falam que estão fazendo, que fazem, e não é. Então não confunda, eu cheguei aqui achando que treinamento funcional era circuito, porque eu já tinha feito a aula de circuito, falaram para mim que era treinamento funcional. Então a hora que eu cheguei aqui, vi que é completamente diferente. A pessoa tem que ter os cursos que o Eduardo falou, Então, ficar atento sempre, pessoal, aonde você vai, com quem você está se tratando, porque às vezes, em vez de você estar se beneficiando, você pode até ter algum problema, lesão, né Edu? É, a atividade física é uma grande aliada da saúde e da qualidade de vida nossa hoje em dia. E está crescendo muito esse conceito, mas se ela não for bem orientada, para um profissional graduado em Educação Física pode trazer problema, e traz mesmo. Imagino, 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 tem cada coisa por aí, pelo amor de Deus. Então passa para o pessoal o endereço, telefone, Facebook, tudo! Bom, pessoal, para quem quiser conhecer o nosso espaço, as portas estão abertas. Nosso endereço é Avenida Zezinho Magalhães, número 140. Fica aqui próximo à rodoviária, não tem erro. Todo mundo pensa que a Zezinho começa lá no Campo do 15, mas ela começa aqui na rodoviária. Isso aí é um... Então... Venha conhecer o nosso espaço, venha fazer uma aula e experimentar realmente o que é o treinamento funcional. Dá uma ligadinha aqui, a gente marca um horário, para ver um horário bom para você. Nosso telefone é 3032 3838. Tem o nosso site, www.fafjaú.com.br. E o nosso Facebook, que a Karina falou, Funcional Fitness. Curte lá a nossa fanpage. É isso aí, Du. Muito obrigada pela parceria. A gente vai voltar mês que vem para você mostrar na prática para o pessoal, né? Está vendo em casa uma aula mesmo de funcional, como que é, como que funciona. Uma das, né? Porque tem centenas de exercícios, ele não vai conseguir mostrar tudo. Mas para você aí de casa ter uma ideia do que realmente é. Obrigada, Eduardo. Imagina. Agradeço você. Fiquei muito feliz com a parceria. Eu também. A gente vai fazer um barulhinho bom. Bom. A minha risada nem faz barulho. Eu também nem grito muito durante as aulas. Não, também não. Ele também não é lá estilo Karina Andriotti, viu gente? Então, fica aí o convite para você vir conhecer. E agora nós vamos conversar com um outro profissional aqui da Funcional. Obrigada, Eduardo. L менה de Rolach. Am visitors com um outro profissional aqui da Funcional. Agora, aqui na Funcional, eu estou com o Marcos Alves, que é o fisioterapeuta que atende aqui na Funcional Fitness. E ele vai falar um pouquinho da parte dele aqui como fisioterapeuta. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, tudo em ordem, tudo tranquilo. Então, tá bom. Marcos, conta um pouquinho para o pessoal o que você faz aqui na Funcional. Eu trabalho aqui basicamente com a parte de reabilitação ortopédica, de traumas, lesões, coluna, essas coisas mais voltadas para o lado da ortopedia. E também trabalho com o setor de microfisioterapia. O que seria microfisioterapia? Nunca ouvi falar. A microfisioterapia foi desenvolvida por um método francês, com dois franceses que desenvolveram, que é um tratamento que desenvolve o porquê das coisas. O que aconteceu exatamente para que você tenha uma dor, uma depressão, uma alergia, qualquer tipo de lesão, tem um motivo, tem um porquê. E isso a gente descobre através da microfisioterapia que vai na causa da lesão. Verdade. Então, tipo, funciona como uma terapia? Exato. Funciona mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo assim. Tudo que acontece com a gente, seja na parte traumática mesmo, de uma fratura, uma dor nas costas, alguma coisa assim. Ou na parte que a gente chama de emocional, uma depressão, uma alergia ou algo assim. Tudo que acontece com a gente, a gente chama de lesão. Esta lesão entra no corpo da gente por algum lugar e se instala em alguma parte do corpo. E aí nós vamos descobrir aonde se instalou, quando se instalou e vamos dar um estímulo para o cérebro, para que o cérebro reaja e tire isso da pessoa. Funciona mais ou menos assim. Por exemplo, digamos que você vem aqui porque você está com uma dor nas costas e não sabe o porquê da dor nas costas. Aí através desse método da micro, através da palpação, do sentimento da mão, tá? Eu vou achando pontos. E vai achar algum ponto no seu corpo que a gente chama de bloqueio. Então você vai, como assim, passando a mão e a mão não vai mais. Ela trava nesse ponto onde está a lesão. Então a partir daí, com o método todo que a gente faz, eu vou falar para você a data, a hora, a roupa que você estava, o porquê, quando aconteceu. Jura? Mas como? Isso é sensitivo? Não, isso é científico. Porque toda célula que nós temos no corpo, ela tem uma memória. E isso fica gravado na memória da célula. E nós vamos buscar lá nessa memória, perguntar e essa célula vai não responder. Através do sentido da mão, do tato. Através da mão, você vai num lugar lesionado e faz uma massagem e você já consegue captar isso. Exatamente isso. Gente, que coisa! Mas isso é muito novo, eu nunca tinha ouvido falar. É um pouco novo, não é... São poucos aqui em Jaú, eu acho que nós somos... Acho que tem três ou quatro, três pessoas que atendem isso daí. Na região não tem mais ninguém. É uma coisa nova, é muito legal, muito bacana. Muito, isso é muito legal, porque às vezes a pessoa tem uma dor nas costas, que você vai lá, né, numa simples massagem, até passa, mas dali uns dias você tá com ela de novo, é uma coisa que não cura nunca, né? É, por exemplo, eu atendi uma vez uma moça que ela tinha medo de dirigir. E aí através disso eu descobri que a mãe dela tentou um aborto. Nossa! E aí tudo mais, até a mãe dela veio falar, como é que você sabia? Ninguém sabia. Aí expliquei, aí a mãe fez também, que aí eu descobri umas outras coisas, ela falou, ninguém sabia disso. Então é bem legal, o pessoal até fala, é, você é bruxo, não é nada de espiritismo, não é nada de científico, é puramente científico. Toda pessoa consegue fazer, só ter o curso, treinar, que consegue fazer. Era isso que eu ia falar, além do curso de fisioterapeuta, você tem uma especialização aí. São alguns módulos, são vários módulos que tem pra se fazer. É, nesse nível que eu estou, demorei, foi um ano e meio, dividido por módulos, que você vai, é numa escola que tem em São Paulo, no instituto lá. Você vai, fica uma semana, treina, volta, vai, vai desenvolvendo. São os próprios, é, as pessoas que desenvolveram esse método, que são franceses, que vêm, dá o curso e tudo mais, é bem bacana. Nossa, Marcos, adorei isso, achei muito bom mesmo, muito interessante, porque você vai buscar a causa, né? Exatamente, vai buscar a causa e assim, nós não curamos, quem se cura é a pessoa, nós damos estímulo pra pessoa, pra pessoa se curar. Muito bom, nós vamos voltar numa outra oportunidade, pro Marcos tá mostrando pra gente aí na prática, algumas coisas que ele faz aí, então, na microfisioterapia e na fisioterapia normal. Então, é mais uma coisa que você vai encontrar aqui na Funcional Fitness. Marcos, muito obrigada, eu volto numa outra oportunidade pra você mostrar alguma coisa pra gente na prática. Será um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, agora nós vamos falar com a outra profissional. Pessoal, agora eu estou com a Aline, que também é fisioterapeuta aqui na Funcional Fitness, e ela vai contar agora, então, a parte dela aqui na clínica. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Aline, conta um pouquinho pro pessoal, o Eduardo já falou da parte dele, o Marcos também já comentou a parte dele. Qual é a sua parte aqui na Funcional? Então, eu trabalho na área da fisioterapia, né? Trabalho com a parte de traumato ortopédica funcional e a parte de osteopatia. E também na parte, quando necessário, de pilates. Pilates solo e bola. Ah, tá. E o que seria essa parte sua da fisioterapia? Na fisioterapia, a gente trabalha com a parte de reabilitação, né? Esporte ou reabilitação cirúrgica, na parte ortopédica funcional, né? Através do seu treino mesmo, durante o dia, o que você faz. A gente adapta as funções funcionais durante o dia que você faz, né? Através da fisioterapia. É uma forma mais lúdica, vamos dizer, de uma reabilitação. E também entra na área de prevenção, né? E a parte... Previne também, você não só trata. Você também tem a parte da prevenção. Exatamente. Na prevenção, entro mais na área da osteopatia, né? E também a cura, que a osteopatia foi inventada, né? No caso, pro doutor Steele, mais ou menos, no ano de 1800, finalzinho de 1800. Ele teve uma cura através, vamos dizer assim, a osteopatia, então... Foi inventada pelo doutor Steele, mais ou menos na época de 1800, finalzinho de 1800. Ele é um tratamento, entra como um tratamento alternativo, né? Que é uma cura através das mãos. É toques sutils que a gente faz. E você pode ter a cura, né? Desde uma enxaqueca até uma hérnia lombar, por exemplo. Só tem enxaqueca? Exatamente. Enxaqueca, ATM, enjoo, dores de estômago, gastrite, hernia de disco, dores musculares, dores articulares, viscerais. Então, tudo através do toque sutil das mãos, a osteopatia. É uma técnica muito boa, sem um tratamento com medicamentoso, né? Então, eu digo que é uma medicina do futuro, né? Muito boa o tratamento. E eu indico pra todo mundo. E você precisou fazer uma especialização nessa parte, então, né? Osteopatia, é esse o nome? Exatamente. Às vezes fiquei com medo de errar o nome. É quase um palavrão esse nome. Então, você fez uma especialização nisso. Exato. Ainda faço. Eles são vários módulos. Então, tem o módulo estrutural, postural, visceral, o crâniana, que eu estou na crâniana. E pra finalizar, a informativa, que entra, vamos dizer que seria, estilo o que o Marcos faz, que é uma microfisioterapia, é a finalização da osteopatia. A micro, a quiropraxia, é um braço da osteopatia, entendeu? É muito legal o tratamento. Vale a pena, quem tem dores, quem tem algum tipo de problema, né? Fazer uma avaliação osteopática. E o Pilates, então, que você trabalha mais no Pilates, também é parte de traumas, dores? Também não é mais pra parte de estética, não. É mais esse outro lado. Exatamente. Eu trabalho na área, por exemplo, você passa comigo, uma avaliação osteopática, fisioterapêutica. E, se necessário, eu já te dou o tratamento com o Pilates ou com o treino de traumato ortopédico funcional, que é o fisioterapêutico. E, se possível, vamos dizer, se há necessidade fora, obviamente, indico pra outras áreas. Por exemplo, o Eduardo entra na parte do treino funcional, a micro, que ainda não tem informativa. E, assim, especificamente em todas as áreas, psicólogo, psiquiatra, o que for necessário, diagnostico, né? Porque a osteopatia, ela tem essa função de ver um paciente como um todo, né? Uma unidade, vamos dizer assim. Você avalia ele, vê aonde tem um ponto de tensão. Por exemplo, às vezes você chega com uma dor no joelho. E, na verdade, o tratamento não é especificamente no joelho, e sim numa víscera, né? Verdade! Exatamente. Às vezes é uma víscera que está em algum movimento errado, né? Vamos dizer, alguma tensão. Então, são assim, cistos, né? De memória que a gente tem dentro do corpo. Por um trauma, por uma emoção, alguma coisa do tipo, algum medicamento tomado errado, alguma coisa do tipo, e guarda esses cistos de memória e forma uma tensão, por exemplo, dentro de uma víscera, né? Ela tem um movimento, né? Mas não adequadamente. E aí forma-se toda uma tensão muscular, fáceas, uma tensão facial, né? Fácea. E gera uma dor no joelho, por exemplo. Foi no joelho, mas poderia ter sido no braço, no pé, poderia ter sido em outro lugar essa dor? Exatamente, de acordo com a enervação, né? Cada víscera, cada estrutura do corpo é enervado a um tipo de membro, né? Então, precisa justamente da avaliação pra gente chegar a um diagnóstico preciso. Onde está a causa. Então, a osteopatia é isso, é tratar a causa daquilo que você tem, e não a doença, né? O que isso está causando. Entendi. E também pode ser aplicada isso, essa avaliação, passa por você desde crianças até idosos? Não tem uma faixa etária, assim, certa? Não. Desde bebê. Desde bebê? Exatamente. Até, inclusive, a osteopatia, ela entra muito nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia. Ela é... O osteopata tem que estar ao lado do obstetra. Assim que nasce a criança, a osteopata já corrige tudo. Pra criança não ter futuras déficit, ou alguma doença, algum tipo do que possa causar aquela estrutura, tiver em mau posicionamento. Então, seria legal também, então, chamar você, a grávida, que chama o pediatra, chama também você. Pra estar lá, auxiliando nisso. Exatamente. Porque tem muitos acidentes que acontecem no nascimento, né? Parto, né? A fórceps, parte cesárea, ou até mesmo um parto normal, dependendo da... A dificuldade desse parto, às vezes, né? Tem criança que nasce com alguma coisa, né? Exato. Que legal, Aline! Muito legal! E você queria falar mais alguma coisa pro pessoal? Dar mais alguma dica? Olha, é... A dica que eu dou é que se previna sempre, né? Pra não chegar a ter uma doença, né? Que isso é muito ruim. Então, esteja sempre se prevenindo, procurando o melhor pra sua saúde. Porque a gente tem mania também, né? De ter dor e de tomar um Dorflex. Eu faço muito isso. Eu falo de causa própria. A gente tem muito essa mania e tá muito errado, né? A gente sabe que faz errado. Vamos buscar a causa dessa dor. Porque se tá doendo é porque tem alguma coisa de errado, né, Aline? É, porque dependendo do caso, você camufla, né? É... O que tem, né? Então, o medicamento, sim, é importante quando usado em momentos adequados. Mas, tipo, às vezes você toma remédio, né? E não vai curar a doença, né? E precisa se corrigir. Desde, como eu disse, né? Estrutural, desde uma vértebra fora do lugar. Ou até mesmo um minucioso movimento errado no crânio, por exemplo. Ou uma víscera, enfim. Então, precisa ser corrigido pra que você não tenha mais a doença ou a enfermidade, né? Então, precisa prevenir isso antes. Então, não adianta ficar tomando remédio. Você vai ficar tomando remédio a vida toda. E nem conviver com dor, né? Porque ninguém merece. E também sei de muita gente que acaba tendo dores e convive com essa dor, né? Pra que isso? Hoje, você vê como que tá ampla a coisa. Vocês viram o que o Marcos trata? O que a Aline trata aqui? O Eduardo. Hoje, só tem problemas maiores quem quer mesmo, né, Aline? Exato. É assim, às vezes você gasta mais com coisas que não há necessidade, né? E hoje, a necessidade maior é a sua saúde. Então, curar, ou curar não, prevenir, né? Prevenir bastante. Até mesmo atletas, prevenir antes que ocorra algum tipo de acidente, algum trauma. Então, corrigir, a gente faz também essa parte. Tipo, corrige antes de você fazer um treino, antes de você entrar numa luta, antes de você fazer um futebol, faz a correção que é necessária. E aí, você pode treinar e fazer tudo normal, levar uma vida normal. Muito bom, Aline. Muito obrigada, adorei. A gente vai voltar também com você, especificamente, numa outra oportunidade, pra você mostrar, assim, na prática, alguma das coisas que você faz aqui. Mas, por enquanto, muito obrigada, adorei. Obrigada a vocês. E venha para a funcional você também. Um beijo, pessoal. Então, vá conhecer você também, a Funcional Fitness. E também, a Hiat Food Delivery faz refeições leves e saudáveis pra você. É diariamente, de segunda a sábado. Você pode ligar lá e pedir a sua refeição leve. Tem muito pouco sal, zero de gordura, zero de farinha branca. É super legal mesmo as refeições. E você pode fechar o seu pacote mensal. Ou, então, pedir o dia que você quer que ela leva até você. E biquínis e companhia está nos últimos dias, hein? Você não pode perder a liquidação anual que acontece no mês de março em biquínis e companhia. Na loja todinha. Tanto nos biquínis, maiôs, saídas, o fitness, tudo. Tudo com super descontos. Você não pode perder. Agora eu vou até a Li e já volto. Tanto nos biquínis e companhia. Na pizzaria 2009 você encontra mais de 50 tipos de pizzas. Todas com borda de catupiry. Para quem procura qualidade e 20 anos de experiência, vá direto à pizzaria 2009. Que aceita todos os tipos de cartões e leva a maquininha até você. E o melhor, fica aberto todos os dias, inclusive na segunda-feira. Telefone 3622-0916, 3622-0891 ou 3621-8848. Rua Prudente de Moraes, número 29. Rua Prudente de Moraes, número 3782. Ou seja, vamos lá. Biquinis e Companhia, Moda Praia e Academia Monte seu biquini com peças avulsas, infantil, juvenil, tamanhos maiores, natação, acessórios, sungas e linha completa de looks para academia Tudo isso na rua Rangel Pestana, número 894, telefone 14 3416 0199 Temos também página no Facebook, Biquinis e Cia, Jaú Música Health Food Delivery, comida saudável todos os dias Peça agora, 3621 6975 Música 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 E a Mariana M está recebendo toda semana coisas lindíssimas agora Já da coleção Outono Inverno para o seu filho e a sua filha É, a Mariana M veste a criança da cabeça aos pés E a Ronquizel Segurança do Trabalho cuida da sua empresa, cuida dos seus funcionários, cuida da parte de segurança do trabalho Então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho Vá até a Ronquizel Segurança do Trabalho e fique por dentro de tudo aí que você precisa ter sobre a segurança na sua empresa E agora vocês vão conferir aí a matéria que eu fui gravar com a Melise Bisofi, a nutricionista Fomos diretamente até um supermercado da cidade e gravamos lá, tete a tete com os produtos, a Melise explicando um por um o que devemos ou não devemos comer Confiram aí Música Ai, cheguei na parte que eu mais gosto do supermercado, que são as bolachas, os biscoitos Olha esse amanteigado, acho que eu vou levar um para experimentar Vou levar uma creme cracker também Hum, vamos ver agora os chocolates, que delícia, né? Hum, ai a Bono, adoro Bono, de chocolate, né? Que é a Bono Bom, vamos levar também uma Belvita, né? Para dar uma amenizada na coisa Bom, uma caixa de bombom também não pode faltar, né gente? Vamos levar o bombom Vamos ver ali os chocolates, mais um chocolatinho Vamos levar uma barra de chocolate Bom, agora vamos ver o que vai dar Música Agora eu estou aqui com a nutricionista Melise Bizoff Que vai falar para mim o que ela achou da minha compra Ai, coitada de mim, viu? Oi, Melise, tudo bem? Tudo bem e você, Karina? Tudo jóia, graças a Deus Melise, fiz uma comprinha aí básica para a semana Então, o que você está achando aqui da minha compra? Olha, aqui tem uma creme cracker, a famosa creme cracker, né? Que desde criança a mãe da gente dá isso aí para a gente comer, né? Pode comer, Melise? Isso, pode comer, assim, por ser uma bolacha que não contém recheio Mas aqui, água e sal Então, assim, algumas pessoas têm que ficar atentas por causa do sal Então, às vezes, pessoas hipertensas que acabam exagerando na quantidade, no consumo Então, pode ter algum problema Tem que sempre olhar a quantidade de gordura presente Claro que essa é uma ótima opção em relação a um biscoito recheado A uma bolacha recheada, como você pegou ali, né? No seu carrinho que eu estou vendo É, tem uma bono aí Então, às vezes, um cafezinho da manhã Vai tomar um cafezinho da manhã, quer comer um carboidrato Qual escolha você vai fazer? Com certeza vai ser essa que não tem o recheio Então, essa, no caso, tem uma grande quantidade de sódio, de gordura trans De gordura saturada, né? Que tem nas bolachas, açúcares, né? Então, com certeza, uma melhor opção seria a bolachinha de água e sal E seria melhor ainda se a gente pegasse a integral? Isso, com certeza Porque tem, né, a integral, né, dessa E aí, seria melhor? Seria melhor, com certeza Então, a opção integral Eu vi que você não pegou aí uma integral, né? Você tinha essa opção E a melvita aqui, eu peguei Ela é uma boa, melhor opção, até que essa Isso, com certeza, essa daqui seria mais uma opção Essa seria na composição salgada E essa seria na composição doce Então, aqui, contém três unidades Então, o que seria a porção pra estar comendo Então, assim, teria que adequar os horários Que seria melhor você estar consumindo No caso, a melvita No caso, seu café da manhã Poderia estar consumindo? Poderia No lanchinho aí, no meio da manhã No lanchinho do meio da tarde Também pode ser um pacotinho? Isso, no lanchinho da manhã Eu já não diria um outro carboidrato Então, né? Mais uma opção de uma fruta Ou uma castanha Ou uma fruta seca Que acho que você pegou também Eu peguei também aqui a... O damasco E aqui a castanha de caju não serviria, não Ou serve também? Não, serve sim No caso, essa daqui Ela não tem, acho que, adição de sal Tem sim, tem um pouquinho Mas o ideal é que se compre sem o sal, tá? Mas poderia ir no seu lanchinho da manhã Então, tá consumindo Ou duas castanhas de caju Ou, no caso, dois damasco Então, poderia ser uma fruta Uma fruta seca As frutas secas Tem que olhar se elas não contêm açúcar Se não são aquelas cristalizadas com açúcar É, porque tem isso também, viu, pessoal? Engana porque tem dessas aqui açucaradas E aí não pode, não serve, né? Isso, então tem que ficar atenta, tá? No caso, o damasco aqui Ele é desidratado e ele não contém açúcar Então, uma ótima opção Um lanchinho aí da manhã, uma opção Certo Melise Aqui a gente sempre tem dúvidas Na Coca-Cola também, né? A Coca-Cola, todo mundo fala É uma vilã, vilã, vilã Ela é mesmo uma vilã, Melise? É, realmente Ainda tem muita quantidade de açúcar Então, mais ou menos uma latinha dessa Contém mais ou menos Um copo, vai De refrigerante E contém em torno De três colheres de sopa De açúcar Então, vai dar mais ou menos Um tanto assim de açúcar Né? É muita coisa É, é muita coisa É gente viciada em Coca-Cola, né? Isso, vicia Porque, assim O açúcar Ele acaba viciando Então, quanto mais açúcar você consome Mais o seu corpo quer Mais vontade você tem Entendeu? Então, é um vício mesmo Acaba causando um vício Aí, a opção Da Coca Zero É melhor Mas, mesmo assim Falam que tem ainda Muito sódio A Coca Zero, né? Muito sódio Então, assim As duas É ruim Viu, gente? Não adianta você consumir o zero Achando que tá fazendo Uma grande coisa Porque não tá, né? É, muita quantidade de sódio Então, assim Ela não vai ter o açúcar Mas, ela tem uma grande quantidade de sódio E, pra criança É um veneno Né? Porque, ainda mais criança Que tá em desenvolvimento Em crescimento Atrapalha muito a parte óssea Ele acaba excretando Pela uri Então, assim O refrigerante Ele acaba Interferindo aí Na parte óssea da criança Então E a Coca-Cola é o pior, né? Se for uma fã Então, o Guaraná Ainda é menos pior que a Coca, né? Isso É menos pior, né? Agora a Coca-Cola Ela já interfere mais Na parte óssea da criança Ai, que perigo, gente Tem mãe que dá Refrigerante pra criança Tomar já Beber Já Põe na mamadeira É Tá louco Melise E o Yakult? O Yakult engorda? Ele tem uma concentraçãozinha, assim De açúcar, né? Ele é adoçado Ele é desnatado Leite, mas ele é adoçado Mas, assim A quantidade dele é pouca E é bom, assim Porque ele tem uns lactobacilos Então, ele tem um probiótico Que vai ajudar na função intestinal Então, as pra criança Levar no lanchinho Na lancheirinha É bem legal Porque ajuda na função intestinal E uma garrafinha, né? Porque eu já Tomo uns três De litro Um de litro Seria bom Que tivesse a Coca de litro Porque essa dosezinha aqui Realmente, né, gente? Mas, realmente Essa pequena dose Porque é a porção Que a gente tem que tomar por dia Porque se você toma dois ou três Você pode ter aí Um distúrbio intestinal Ai, já dá uma diária É Ah, meu Deus É, gente Vamos com calma Vamos ter que maneirar O lei Aqui Ah, não Aqui é um chá verde Um chá verde, Melise Desses, assim Já prontos É uma boa opção? Sim Olha Aqui ele tem, assim Tá dizendo aqui Que ele não tem açúcar Ele tem zero calorias, né? Tudo bem É ótimo, né? Mas não como você fizer Fazer em casa Ó Aqui os ingredientes dele, no caso Tem a água O chá verde Estabilizante De sódio Então, quer dizer Ele tem conservante Então, não Como você pegar E você Comprar a folhinha Do chá verde E você está fazendo o preparo Porque ele tem várias composições Aqui, ó Educorantes artificiais Então, quer dizer Que ele tem adoçante Nossa Então tem um monte de coisa Aqui que não dá Ó Com ciclamato de sódio Tem açucralose Sacarina sódica Então, às vezes Para paciente hipertenso Então, como tem esse tipo De adoçante Que tem o sódio Na composição Então, já não seria Tão benéfico Para ele Então, não como você pegar E você está fazendo O seu chá verde Na hora Né? Então, comprar mesmo Porque tudo que é industrializado Sempre vai ter um conservante Então, nada como Nem natura mesmo Tá? Melise Agora A gente vai entrar agora Na estação Outono e inverno Aí, dá vontade De tomar aquele vinhozinho Com queijos Um vinho tinto Assim, a gente pode? Isso O ideal, assim Uma taça de vinho No caso, esse daqui, ó Ele é o seco Então, seria o ideal Porque o vinho também O suave, ele tem Mais açúcar Isso Então, daí não seria ideal Então, seria mesmo O seco Então, uma taça Para mulher Duas Para homens Então, por dia O vinho, ele é muito benéfico Para quem não quer ingerir o álcool Pode ser o suco de uva integral Ah, tá Então, também que tem o mesmo Benefício da uva Então, tem as propriedades Antioxidantes também Então, o suco de uva integral Ele acaba não tendo açúcar E acaba também não tendo álcool Então, também pode ser um substitutivo Do vinho tinto Mas tomar a garrafa Num sábado à noite Não pode Nananina, não Não, porque acaba sendo calórico Também, tá? Então, nada em exageros E aí, pode estar acompanhando Um gorgonzola Adoro gorgonzola, gente! É, esse é bem gorduroso, né? Então, assim, o gorgonzola Ele é um dos queijos mais gordurosos O que você poderia estar acompanhando Vamos pegar aqui um queijinho É o... Aqui a mussarela de búfala Isso, a mussarela de búfala E acho que tem um queijinho branco Tem, peguei um queijinho branco também Eu gosto do queijinho branco Então, ó Esses dois seriam a melhor opção Para você estar acompanhando o seu vinho Agora, nos dias mais frios, né? Que vai chegar Poderia estar, então, ficando Colocando um pouco de azeite Não exagero Porque o azeite também é calórico É benéfico, mas é calórico E colocar um orégo Temperos naturais, né? Para dar um saborzinho E para não ficar acrescentando sal Às vezes, né? Que tem um pouquinho menos de sal As pessoas querem acrescentar o sal Para ficar... Então, coloca mais temperos naturais Para dar um... Real só o sabor do queijo Beleza, peguei um bacon Peguei um bacon, Melisa E agora? E agora que isso é reprovado, né? Foi um reprovado aí, Leandro Um bacon não pode Ai, não, né? Muito conservante Muito sódio Aqui não tem nada, assim, de bom Então, assim, é uma caloria vazia Que você vai estar ingerindo Nossa, e ainda acompanha ketchup Eu tenho ketchup aqui também Ah, tá Né? Que também o ketchup Muito conservante Tem sódio Alguns acabam até pôr no xarope de glicose Então, assim Né? Num... Dois que, né? Perfeita combinação Para reprovados, né? Aí eu tenho também aqui o ketchup O ketchup que eu peguei O trio, né? Que a gente costuma usar muito Que é ketchup, mostarda e maionese Melise Isso, então, assim, né? Como eu disse Então, tem muito conservante Muita gordura também Então, assim Ter tudo uma cautela Tem que maneirar nesses alimentos Mas por causa também Do conta de conservação Então, aumenta quando é de sódio Do alimento Então, assim Isso é um trio que Não é muito bem-vindo Para quem está fazendo Uma reeducação alimentar Quer ter uma melhor saúde também, tá? Esse negócio de colocar Mostarda na salada Então, também não é muito legal Isso No caso, essa daqui Ela não seria muito legal Aqui, ó Ela tem água, vinagre e açúcar Igual eu falei para você Então, às vezes Acaba colocando açúcar Então, dá um gostinho Realça Então, ó Tem sal, curma, noz moscada Pimenta vermelha Então, mas o que mais tem? Água, vinagre e açúcar Depois vem a mostarda Entendeu? Então, ela tem mais água Vinagre e açúcar Depois vem a mostarda Então, acaba, né? A mostarda passando longe aí Tá? Então, tomar muito cuidado Melise, o comercial da maionese fala É só 40 calorias Você pode comer muita maionese Porque tem só 40 calorias E aí, Melise? Então, a gente não vai ver só as calorias A gente vai ver gordura, né? Então, né? Então, ó Uma colherzinha de sopa Que tem 12 gramas 4 é de gordura 4 gramas de gordura Nossa, é muito! A gente não pode olhar só as calorias A gente tem que vir Da onde vem esse resto da caloria Então, ó 4 gramas é bastante Em uma colher de sopa Muito! Né? Então, toma muito cuidado A gente fica meio atenta a propagandas, né? Que acaba sendo, às vezes, né? Nem tudo que se fala em propaganda é verdade, né, gente? Principalmente, né? Comestível aí Que a gente come mesmo com os olhos Melise, achei isso aqui Agora, andando pelo supermercado É uma coisa nova Fitness, né? É um pão Isso É tipo um pão Só que, assim, ele não vai A farinha branca aqui Então, é uma ótima opção, ó Zero mesmo de farinha branca Só integral Isso Esse daqui é só integral Olha aqui os ingredientes É centeio integral Aveia Farinha integral De centeio, né? Tem o sal O germe de trigo Fibras Avenhas E o fermento biológico Nossa, uma coisa boa Uma coisa boa Então, esse é uma ótima opção Pra estar consumindo aí Até melhor que esse daqui Porque nesse vai a branca, né? Isso Esse vai, ó Esse não Então, tá vendo? Já até a consistência A textura dele É diferente, né? Então, aqui, ó A primeira que vai aqui É farinha de trigo Enriquecida com ácido fólico e ferro Que é a farinha branca Então, ele tem mais farinha branca Do que integral É Então, é melhor que esse Ah, esse pão sovado É o... Olha Eu comia tanto esse pão sovado Quando eu era menor Com ioiocrem Que beleza Então, esse daqui já tem a farinha branca Maior quantidade de gordura Também Então, das três opções Seria melhor Esse daqui Em segundo esse E em terceiro esse Né, gente? Né? Melise Esse óleo aqui Que é o Maria Que a gente sempre Antigamente usava bastante Às vezes as pessoas levam Achando que ele é Ou é mesmo Não sei Eu tenho a impressão Ele não é o azeite Que é o azeite bom, né? Não Aqui, ó Ele é óleo composto de soja E oliva Então, ele tem uma mistura aí O ideal é o... O azeite de... O azeite extra virgem, né? Então, com acidez menor que 0,5% Sempre olhar a acidez também Que é da primeira prensagem Do azeite Então, que daí melhora a qualidade do azeite E sempre tem que olhar também Se a embalagem é escura Quanto mais escura a embalagem Mais conserva a qualidade do azeite também Ah, tá Então, por isso que às vezes a gente vê No mercado uns azeites assim Com a embalagem preta E caro! É Porque ele tá conservando As propriedades do azeite É a melhor Então, a embalagem tem que ser... Isso, a embalagem escura dele, tá bom? Tenho aqui também, Melise O óleo de girassol Que ainda é a melhor opção É melhor que o de soja Isso, né? Em relação ao de soja Então, o de girassol O de canola Seria a melhor opção Se for pra esquentar Fazer algum refogado Não ultrapassar de 180 graus Pra ele não ter perda Dos nutrientes dele Tanto o azeite também Porque acima disso Daí ele já perde as propriedades 180 graus Seria o fogo médio? Ou não? É menos ainda? É, um pouquinho menos É, fogo médio Um pouquinho É fogo médio 180 graus Né? Certo Estamos na época da Páscoa E eu vi essa colomba pascal Mesclada de chocolate Recheada Sei lá tudo o que Com açúcar em cima Delícia pura Mas uma bomba É, realmente É uma bomba A gente vê que tem muito recheio Como você falou Tem açúcar Às vezes aqui Por cima Então assim Tá aqui pão doce Mesclado com gosto Chocolate Recheio Sabor de chocolate Tipo suíço Então tá aqui Chique Chiquérrimo Não que você não vai Poder consumir Às vezes na Pásco A gente acaba ganhando Mas é com moderação Então assim Até uma fatia pequena Já tem uma grande Quantidade de calorias Então mas tem gente Que acaba comendo mais De uma, duas fatias Meio bolo É Então tem que ter Tem que maneirar Tá Porque depois acaba Comendo a colomba Depois vai lá Come o ovo de Páscoa Daí come o bombom Né Que ganha E vai longe Então vira uma bomba Calórica mesmo Tá Então toma muito cuidado Melise Posso comer um bombom De sobremesa Um só Todo dia Não Todo dia não O que você vai fazer Se for escolher Nesse daqui Evitar os brancos Porque o branco Não tem o cacau nenhum É pura gordura Então evitar os recheados Né Que tem o recheio O que eu mais gosto Ela falou Que é o chocolate branco Que eu adoro E os recheados Então assim Tentar se for consumir Não todos os dias Se quiser consumir o chocolate Dar preferência Ao chocolate meio amargo Ou os que tem De 50% cacau Para mais 50, 60, 70% cacau Que esses tem mais O cacau concentrado Tem as propriedades antioxidantes São uma opção Melhor e mais saudável Então não pode Todo dia não Né Sobremesa Melise Outra coisa que eu tenho Dúvida aqui É o H2O Que as vezes A pessoa está substituindo Pelo refrigerante Né Ele pode ser consumido? Isso Se for substituído Pelo refrigerante É uma opção Mais saudável Né Que a gente diz Então assim Ele que nem está escrito aqui Levemente Gaseificado Então ele não tem Uma grande quantidade De gás Né Ele tem o suco De fruta natural Que é que fala Né Com zero açúcar E tem as fontes vitaminas Aí que eles colocam Tá Então Em relação ao refrigerante Seria Uma boa troca Você está fazendo Mas não assim Consumir a alimentação E tomar água Ou refrigerante Por cima Porque mesmo assim Vai ter uma dilação Do estômago Vai dificultar A digestão também Tá Então tomar um pouco De cuidado também Mas pode estar consumindo O ideal Que se consumisse É água natural Sem gás Sem gás Né Fazer o que? O leite De soja É uma boa opção Ele é uma boa opção Só que também Tem que tomar cuidado Às vezes Com o cuidado de açúcar Que tem Né Então Olhando aqui Ó Extrato de soja Água e açúcar O açúcar já está em terceiro Aí Poxa Mas o leite Deve vir assim In natura Por que eles colocam O açúcar Eu não consigo entender Viu É para dar Um real sal O sabor Do alimento E daí Às vezes Eles acabam colocando Ó Tem até aqui O citrato Trissódico Então tem o sódio Para quê? Para conservar Então por isso Que as coisas Né Enlatadas Tem muito conservante Né Os industrializados Acaba tendo Muito Muito sódio Muito açúcar Para realçar O sabor mesmo Do alimento E às vezes A pessoa Adquire uma coisa Assim Um leite de soja No lugar do leite normal Porque está Achando que está fazendo Uma super troca E não está Né É então Então acaba Não tanto Às vezes É melhor você tomar Um leite semi Ou desnatado De preferência Também se for comprar Aqueles tipo A Que já Eles têm Você vê A duração deles De prateleira É 3, 4 dias Agora vai vir De uma caixinha Um leite de caixinha Né Então a vida A vida é longa Então aí você já vê Que a quantidade de conservante É muita Então em relação Às de saquinho Né Isso serve também Para o suco de soja Não sei se eu peguei Algum aqui Mas o suco de soja Também A gente está achando Que está fazendo Uma boa troca E também não é bem assim Suco de soja Também Tem muita quantidade De açúcar Então às vezes a pessoa Faz essa troca Troquei o refrigerante Estou tomando suco de soja Então não está fazendo Uma boa troca Também não Porque também tem Uma grande quantidade De açúcar Nesses sucos De caixinha De soja Então tem que ficar atento Tem que ser Assim Se está néctar Então é Não Tem que ser Suco de maçã Suco de uva Tem que ser integral Tem que ser suco mesmo Não néctar Né Esse daí não pode ser Porque daí tem Uma grande quantidade de açúcar Tem sódio Tem a mistura Então tem que ser O suco mesmo Porque daí é o suco mesmo Entendi Nossa Olha que coisa Minha irmã Manda sempre para o João O João toma muito Suco de soja Então Melhor ela trocar aí É de caixinha De caixinha Para levar para a escola Então daí no caso Tem alguns Que é suquinho mesmo Que é suco Que não tem adição de açúcar Nem conservantes Então Tem que olhar a composição Né Então certo Ela dá uma olhada lá Para ver o que tem Isso Ela dá uma olhadinha E tem Tem uma marca assim Que é só o suco mesmo É só o suco Sem adição de açúcar Eu mando para o meu filho Desse daí Então eu sempre mando desse Porque Às vezes ele leva O de soja Que ele gosta Né Mas a maioria dos dias É esse daí Então assim Não é que ele não pode dar Mas não intercalar Isso Porque tem muito açúcar Tá certo Melise Nossa Adorei a nossa matéria de hoje Espero que você aí de casa Também tenha gostado bastante Tenha aproveitado aí As dicas E obrigada Melise Mais uma vez Por estar com a gente E a gente volta Numa outra oportunidade Ai Voltaremos sim Obrigada a você Karina Um beijo pessoal É pessoal As dicas da Melise São sempre Essenciais Para o nosso dia a dia Adoro Melise Obrigada Ficou Joinha 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 Ah também De muito joia É a padaria Doce Sonho Gente A padaria Doce Sonho Tem cada coisa boa Muita coisa boa As bombas Os bolos Tudo muito gostoso Delicioso Muito recheio Não tem essa de pouco recheio lá não Sempre tudo com muito recheio Então se você ainda não conhece A padaria Doce Sonho Vá até lá Ligue e faça as suas encomendas Também E a Natália Turini Fotografia É quem vai fotografar o seu evento Ou fazer o seu ensaio fotográfico O ensaio fotográfico das grávidas Fica uma coisa lindíssima Emocionante Então se você está grávida Acompanhe esse momento passo a passo Com Natália Turini Fotografia E agora vocês vão conferir aí Algumas imagens do aniversário Do aniversário que rolou Na Algazarra Festas Esse final de semana Nós fomos lá E conseguimos pegar imagens Do que rolou durante a festa Mesmo pra você Que tem a intenção de fazer a sua festa Ver como que fica Um aniversário Lá no Algazarra Um show gente Uma delícia Participamos de tudo Até mesmo o buffet Vocês vão acompanhar imagens aí Do buffet também A decoração O espaço Cabe muita gente ali Foi um aniversário Que tinha muita gente Muita criança E conseguiu aí Atender a todos A criançada fica louca Com os brinquedos Também teve a Pepa lá O boneco mesmo da Pepa Que alegrou a criançada Então se você está pensando Em fazer a sua festa Pode ser de criança Mas pode ser de adulto também É, não é só criança A gente também gosta De comemorar os aniversários Então você liga lá no Algazarra E peça um orçamento E agora vocês vão conferir aí Tudo que rolou lá Música Música Se inscreva no canal 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 Agora é... Se inscreva no canal Se inscreva no canal E... Se inscreva no canal E... 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 o Gil vai aprender a se defender, vai perder o marido, porque ela vai se defender, mas pelo menos não vai acontecer o que a gente vê por aí todos os dias, marido matando a esposa, troco de nada. Exatamente, a gente vê muito isso, parece, às vezes eles dão uma camuflada na coisa, né Sabrina? Mas a gente vê sim, sempre, todos os dias, a coisa é braba, então a gente tem que aprender mesmo a se defender, mesmo na rua, né? Hoje você não pode ir numa rua escura, à noite, sozinha, dar medo? É, precisa estar sempre tomando alguns cuidados, mesmo praticando o jiu-jitsu, tomar alguns cuidados que a gente já sabe, né? E se precisar usar, a gente vai usar sim o jiu-jitsu, porque uma pessoa formada já no jiu-jitsu, ela é uma arma branca, a gente não sai brigando por aí, mas se precisar, a gente usa, até o fim. Oh, gostei disso! Sabrina, deixa mais algum recado pro pessoal que você queira falar, que depois agora a gente vai terminar aqui a matéria, vendo, você vai fazer uma... Eu queria mostrar umas duas situações de defesa, uma situação de estupro, como eu me sairia, um ataque no pescoço, por trás, queria mostrar do que eu tô falando, né? Então, como vocês vão ver as imagens no final da matéria, a primeira situação vai ser o quê, Sabrina? Pronto, o estupro é a primeira situação. Tá, o cara tá tentando te estuprar e você vai sair dele. Isso mesmo. E a segunda, eu vou ser atacada por trás, talvez na rua, tô andando na calçada, alguém me ataca por trás, eu vou me defender disso também. Então, agora vocês vão conferir, então, lá, as imagens da Sabrina lutando aí. Sabrina, quer deixar um recado pro pessoal? Eu quero, principalmente pras mulheres, deixar que não tem mais aquele preconceito que a gente via antigamente. O jiu-jitsu mudou a mentalidade das pessoas. É o que eu falei, né? É só lá no campeonato que vem com o kimoninho com a gente, mas a cabeça das pessoas estão mais abertas hoje em dia pra isso. Então, venham treinar sim, acessem o nosso site, a nossa página, vê o horário local que se encaixa pra você e vem fazer duas aulas teste com a gente. Isso aí, pessoal. Venham fazer jiu-jitsu também. Tem pra crianças também, né, Sabrina? Tem também pra crianças. A gente pede pra mãe trazer a partir de uns seis anos de idade, que menos que isso, ele não vai aproveitar tanto. Vai querer brincar, correr. Mas a gente tem também criança e aí a gente trabalha muito na parte da disciplina com as crianças. E por isso que é bem interessante pra eles também. Então, venha a família toda fazer jiu-jitsu. Sabrina, obrigada. Viu? Não doeu. Ela tava aqui toda nervosa. Faz uma semana que não dorme. Tá vendo como foi tranquilo? É. Até que foi. Então, obrigada. Obrigada pela parceria. E agora, então, a gente vai ver as imagens. Eu que agradeço, Karina. Um beijo, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham amado de paixão mais um programa Karina Andriotti e o meu look lindo de hoje. Esse vestido tá um arraso, né, pessoal? É lá da Jogui Modas, que está bombando. A coleção está maravilhosa. Peças lindíssimas. Mulherada. Corra pra Jogui e confira tudo. Minha bota. Olha que bota linda. É aquela bota que agora é a menina dos olhos desse inverno. É tipo meia calça. Ela vem até em cima e você amarra onde quer. Fica um luxo. E ela tem lá na preta e no café também. Então, é da Manu Manu Calçados. Entre lá na fanpage da Manu Manu Calçados, no Facebook. E vocês vão ver essa bota e muitas outras coisas lindíssimas. Meus acessórios lindos. Olha esse colar com o brinco anéis. Poderosos de hoje. Erika Módulo. Acessórios que está também arrasando nos acessórios. Pra complementar o seu look, tem sempre que ter um acessório Erika Módulo. Meu cabelo e minha maquiagem. Alfa Beauty. Hoje foi o Marquinho que fez tudo em mim. Cabelo e maquiagem. Arrasou. Amei, Marquinho. Um beijão pra você. Obrigada. Semana passada foi aniversário dele. Parabéns pra você. Tudo, tudo, tudo de bom. Meu amigo e meu parceiro. Espaço Bela. Se você quer fazer o seu alongamento de cílios, é lá no Espaço Bela. E as minhas unhas maravilhosas e poderosas, é lá da Esley Hatt Unhas Artísticas. Ela arrasa na unha artística mesmo, com desenhos que são só dela. Então, se você quer fazer uma unha artística, ligue lá pra Esley Hatt. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. E até a semana que vem com mais Karina Andriotti pra vocês. Beijo. Música 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 Música